Boa, boa rapaziada, começando mais um vídeo aqui rapaziada, no vídeo de hoje, tá ligado? Trazindo esse GTA aí do K1 PlayTM, o crédito dele vai estar na descrição do vídeo rapaziada Pra você quiser baixar o GTA só corre lá nos comentários e fique sabe que o download vai estar lá, certo família? E ó, pra quem não souber instalar, primeiro link na descrição do vídeo tem tutorial E se pára nos comentários também vai ter, certo rapaziada? Pagou essa enrolação rapaziada, tô longe aí do canal, mas tá ligado fio Tem que postar um vídeozinho na hora ou outra E é isso, bora aqui ó, pegar as skins pra vocês rapaziada É só usar o dedo de cima da tela pra baixo dessa forma, ups, sobe, dá o 10 Pra selecionar o mod, é só clicar no meio da tela rapaziada Então é o seguinte ó, já deixa o like visual no já no vídeo aí, certo família? Já pra fortalecer, tá ligado? Tô pensando em voltar aí no canal mano, mas se... Vou postar uns vídeos, tá ligado? Mas se não der muito resultado, tá ligado? Eu vou ver que não tá valendo a pena, então vou ficar de quebrada, entendeu família? É isso aí Ó rapaziada, as skins que tá aí ó, são essas aí Tem umas que tá com um pouco de textura, mais suave Certo, bora pegar aqui ó, as motos Se liga só rapaziada A Honest, 2010 das antigas, carburada Bikezinha aí também Tá ligado? Bike motorizada, Titan aí ó, Start, não sei R200 XJ6 Honest Mobilete CG99 Tag 900, 800 na verdade Isso é louco, rapaziada Tá contando as motinhas aí daorinha Não sei se os rancos também tá... Tá tudo certinho, entendeu rapaziada? É só vocês baixarem aí mano Talvez tá, tá ligado rapaziada? Mas é um que eu não prestei muita atenção não mano Então, é isso aí ó Bora tá dando aqui um peãozinho com algumas das motos aqui, tá ligado? Não vai ser todas não Mas vai ser o resumo do resumo aí o vídeo, certo família? Você vê aí o vídeo tá sem corte O bagulho vai ficar sem corte mesmo O vídeo foi direto aí ó Se liga só rapaziada Vegetação daorinha aí Uns gráficos meio pan, tá ligado? Tipo assim rapaziada Se pesar no celular de vocês, tá ligado? É só vocês Tipo como Limpar a memória do celular Pan Tá ligado? Entrar nas configurações do GTA E baixar um pouco os gráficos mano Vai dar rodão liso aí no celular de vocês, entendeu? Quando eu tinha o J2 Prime Sério louco O bagulho é como? Era sofrimento pra rodar um GTA Tá ligado? Mas Sempre dava um jeitinho Limpava a memória do celular Fazia um bagulho e outro Tá ligado? E ia certinho Mas é isso aí rapaziada Até grava vídeo Editava vídeo Pan Tá ligado? Modificava Baixava a GTA Tá ligado? Com um gig e meio só Sério louco De memória Agora hoje em dia é um bagulho comum Tenho memória Tá ligado? No celular Mas não modifico Não faço risco Aqui meu foco já é outro Tá ligado rapaziada? Então é isso aí Mas vambora rapaziada Márcio no que é Hoje é o que? Acho que hoje eu vou estar postando Esse vídeo domingo Não sei Acho que é né rapaziada Acho que dominguinho Mas Eu vou começar a soltar uns vídeos aí Na semana aí Não tem dia nem horário certo não rapaziada Mas Eu vou estar começando a soltar uns vídeos aí Na semana aí Tá ligado? Se os vídeos deram uns bons resultados aí Tá ligado? Vou continuar metendo marcha Entendeu? Mas se não der rapaziada Vou Vai continuar assim Tá ligado? Posso ter um vídeo assim Por um mês E é esse pique Vambora filho Aí ó Agora eu tô com a roneteira aqui ó Verde abacate Do é degrau Bicho ela tá ruim pra dar grau hein rapaziada Não vou mentir não hein Isso é louco Bicho ela tá pesada demais Já vou me trocar logo aqui de moto ó Naquele modelão Tô narrando o vídeo aqui mesmo por cima Porque o bagulho é louco rapaziada Sem paciência pra tá gravando aí Entendeu? Mas Tá ligado? É porque na verdade mesmo Não é nem paciência Tá ligado? É por conta do fone Tô sem fone pra gravar vídeo E também Tipo não dá pra me gravar uns vídeos da hora Porque eu edito pelo celular Tá ligado rapaziada? Então Kine Master Aqui tem um limite de De gravação Dos bagulhos assim Então Acaba aqui Deixando ruim Tá ligado? Não dá pra ela fazer umas edição da hora Rapaziada Mas é isso Vambora Trocar aqui de moto rapaziada Pegar com a mobilete aqui das entregas E é isso Bora partir aqui pros trampos Naquele modelito Ah rapaziada Eu tava falando sobre Dos lag né Se liga só Essa parte aqui vai começar A dar um lag brabo Não sei se vai mostrar no vídeo Mas Aí ó Aqui já tá Aí ó Já tá travando Tá ligado? Se liga só Como é que ficou travando aí Deu uma pesada no GTA Essa parte aí Olha só Como é que lagou rapaziada Você é doido Aí eu tive que fazer isso aqui Tá ligado? Pera aí Eu não abaixei o bagulho não Tá ligado rapaziada? Eu Só dei uma limpada na memória do celular Só que tipo Eu não preciso sair Tá ligado? Do GTA pra fazer Isso que eu uso O O Xiaomi mano O Xiaomi tem essa opção aí ó Aí eu limpei Tá ligado? Olha lá O 200 MB rapaziada Mas tipo assim ó Isso vai também no celular da pessoa Tá ligado? O GTA aqui tá pesando 250 MB Tá ligado família? Mas tipo Ele É Extraído Vai tá pesando bem mais mano Entendeu? Mas é isso aí rapaziada Vambora Bora que eu mostro aqui o restante das paradas pra vocês Vai ter acho que 1, 2, 3 carros modificados aí mais ou menos no GTA Entendeu? Do resumo do resumo aqui mesmo O GTA Zona Lite aí pra vocês Tá ligado? E é isso aí rapaziada Só tô enrolando vocês aí mesmo Porque Não sei nem o que falar Que já perdi as manhã de gravar vídeo Tá ligado? Mas é isso aí famílio Se eu tô com a voz meio desanimada Tamo junto É isso mesmo Tá ligado? Poucas Entendeu rapaziada? Ali eu acho que vocês perceberam né mano Que de um tempo pra cá Dos vídeos antigamente curavavam pra hoje em dia Já é a mesma pegada não Tá ligado? É isso aí ó Vai vendo aí os mod passando aí pra vocês rapaziada Ignora essa voz de fundo aí meu irmão gritando Mas tá ligado Olha só rapaziada Acho que vai ter uns 3, 4 carros modificados rapaziada O carro da polícia A Range Rover aí Entendeu? E é isso Rapaziada O vídeo de hoje foi esse Deixa o like e baixa o GTA Tá da hora demais Valeu? É nóis e minha família Perdeu a foto de vídeo Tamo junto Valeu? Fui